Por exemplo, esses 600 reais, como é que o cabra vai receber, ministro? Bom, Datena, primeiro esclarecer às pessoas que, por favor, elas não devem ir até as agências, nem do Banco do Brasil, nem da Caixa Federal, e também não devem ir aos CRAs, que são os Centros de Referências de Assistência Social. Por quê? Porque nós estamos, no seguinte momento, nós estamos organizando para que estas quase 75 milhões de pessoas, se nós considerarmos o público do Bolsa Família, o cadastro único que nós temos aqui, que são 75.122.587 brasileiros e brasileiras, que terão direito a receber esses recursos em várias categorias, né? Que eu já vou explicar aqui para o nosso ouvinte entender. Mas o importante agora é falar de segurança das pessoas. No último final de semana, inúmeros sites, inúmeros números de telefone, no Instagram, no Facebook, no Twitter, surgiram para tentar orientar as pessoas, para captar os dados das pessoas. Na verdade, são espertalhões, eu diria que são caralhas, que querem se aproveitar de um momento muito difícil, de dificuldade das pessoas, para obter esses recursos, essas informações, e depois poder fraudar o programa. Então, que as pessoas não concedam os seus dados pessoais, a não ser nos organismos oficiais, ou no sistema que nós estamos montando, muito provavelmente, o cadastramento das pessoas será por forma digital, será através do telefone celular, de forma bastante simplificada, mas segura. Quem é que tem direito a receber? Então, primeiro, o pessoal do Bolsa Família tem direito. Lembrar que nós inserimos, nesse momento, a Atena está rodando a folha do Bolsa Família, que começa a ser pago no dia 16 de abril. Nesse mês, nós colocamos, por ordem do presidente Bolsonaro, 1.220.000 novas famílias, elevando o Bolsa Família para 14.290.000 famílias, no governo Bolsonaro e na história do Bolsa Família, o maior número de beneficiários deste programa. Quer do número de pessoas, quer dos valores financeiros, quer da média do ticket, que é pago a cada família. Nós somos acusados, em questões distorcidas por alguns olhos de imprensa, de que nós não estávamos cuidando adequadamente do Nordeste. Bom, o presidente Bolsonaro, desde janeiro para cá, autorizou a entrada de 1.505.000 novas famílias no programa. Isso permite que a cobertura do Nordeste da Atena seja de 111,90%. O que é isso? O cálculo da extrema pobreza e da pobreza é feito sobre o censo de 2010. Nesse censo, há pessoas por município e por estado. Hoje, na região norte, eu não sei se é possível ver visualmente, tem aqui uma tabelinha, não sei se alcança aí os nossos ouvintes da BAN. Então, nesta tabela, dá para ver claramente que o Nordeste, agora com as novas inserções, tem uma cobertura de 111,90%, o que significa 12% a mais de toda aquela previsão de extrema pobreza e pobreza. Junto com isso, o presidente Bolsonaro determinou que, pelos próximos 120 dias, não seja retirado para nenhuma família, nem do Bolsa Família, nem do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é muito importante para proteger principalmente os nossos idosos. Nós temos no BPC, acima de 65 anos da Atena, 2.050.000 idosos. Então, a gente tem que ter um carinho, uma atenção muito especial para isso. Então, vamos dar sequência. Então, o público do Bolsa Família pode e vai receber os recursos desses R$ 600,00 naquelas famílias onde as mães optarem por isso e elas forem o sustentáculo, elas forem o pilar de sustentação daquelas famílias. Além disso, nós temos também o público de MEI, que é o Microempreendedor Individual. A economia está ajustando o cadastro dos MEIs, que são os Microempreendedores Individuais. Está transferindo aqui para a cidadania, para a nossa equipe poder fazer o acompanhamento. Lembrando que o Cadastro Único, que está aqui no Ministério da Cidadania, já tem 75 milhões de pessoas inscritas. Destas, 60 milhões temos CPF. E no mês de março, nós fizemos um trabalho e nós acreditamos que agora, no iniciozinho de abril, nós vamos inserir mais 5 milhões de pessoas. Nós estamos apurando o Cadastro Único, porque ele é a base para 25 programas sociais do governo federal e ele atende todo e qualquer programa que se faça em qualquer cidade brasileira ou em qualquer estado brasileiro. Além do MEI, nós temos os contribuintes individuais, que são aquelas pessoas físicas que não estão em programas do governo, mas contribuem para o INSS e para fins de aposentadoria. Então, o INSS está nos alcançando para fazer parte dessa base de dados para encontrar os brasileiros que têm direito aos 600 reais. Além disso, tem os informais, que aí nós temos a maior dificuldade. O cara que não tem carteira. A margem de tudo. É o cara que não tem carteira assinada. Esse, esse, esse. Mas ele nem está no MEI, ele nem está no Bolsa Família, e ele nem é contribuinte individual. Então, mas aí a gente acha que nós devemos ter um volume superior a 5, 6 milhões de pessoas. Então, é uma parcela importante, porque ele tem atividades que não são formais, mas atividades onde ele não está na extrema pobreza. Ele talvez esteja bem acima da linha da pobreza, mas ele não tem, no momento em que tu para com atividade econômica nas cidades, as pessoas não vão nos bares, restaurantes, não vão no posto de gasolina, não tem onde estacionar o seu carro, não tem como vender pipoca, não tem como vender salgadinho. Essas coisas que a gente encontra nas ruas de todas as cidades, não tem como montar feira, por exemplo, principalmente norte e nordeste do Brasil, centro-oeste. Como é que as pessoas trabalham? Elas não têm como obter renda. Então, é por isso que é importante a gente localizar. E como é que nós vamos fazer isso? Vai ser uma solução tecnológica, ela está indo para a sua finalização, a pessoa vai declarar a sua condição, nós vamos rodar esses dados que ela vai nos dar nesse conjunto de cadastros que eu estava descrevendo para todos os nossos ouvintes, e se ela se encaixar, vai ter uma solução bastante simples, ela vai ser autorizada, e ela ou vai no banco, ou vai no caixa eletrônico, e vai poder, e se ela eventualmente tem uma conta bancária, ela nos informa e a gente vai poder fazer rapidamente, a gente espera que já para a semana que vem, a gente já consegue fazer os primeiros pagamentos. Palavra, isso é importante, essa palavra é importante, rapidez. Essa palavra é importante quando vai começar a fazer os primeiros pagamentos. Ele disse 16, do mês que vem.